Descubra como uma dieta saudável pode transformar a sua pele. A saúde da pele é um reflexo direto do que consumimos diariamente. Conforme explica Ailton Luiz Takishima, médico e cirurgião plástico, uma dieta balanceada não só melhora a aparência da pele, mas também contribui para a sua saúde a longo prazo. Alimentos ricos em nutrientes específicos podem fornecer os componentes necessários para uma pele radiante, enquanto dietas desequilibradas podem levar a problemas como acne, ressecamento e envelhecimento precoce. Para manter a pele saudável, é fundamental consumir uma variedade de nutrientes que desempenham papéis cruciais em sua manutenção e reparação. Vitaminas como A, C e I são antioxidantes poderosos que protegem a pele contra danos causados pelos radicais livres. A vitamina A, encontrada em alimentos como cenoura e espinafre, ajuda na renovação celular, enquanto a vitamina C, presente em frutas cítricas, promove a produção de colágeno, essencial para a firmeza da pele. A vitamina E, encontrada em nozes e sementes, protege a pele contra danos ambientais. Alimentos processados, ricos em açúcares refinados e gorduras trans, podem ter um impacto negativo significativo na saúde da pele. Conforme apresenta o Dr. Ailton Luiz Takishima, o consumo excessivo de açúcar pode levar a picos de insulina, o que aumenta a produção de sebo e pode resultar em acne. Além disso, o açúcar se liga ao colágeno na pele através de um processo chamado glicação, que pode causar rigidez e acelerar o envelhecimento da pele. A hidratação é um dos fatores mais importantes para a saúde da pele. A água é essencial para manter a pele hidratada e elástica. Quando o corpo está bem hidratado, a pele tende a ser mais macia e menos propensa a desenvolver rugas. Beber água suficiente diariamente ajuda a manter o equilíbrio da umidade na pele e a remover toxinas que podem causar problemas como acne. Em suma, a alimentação desempenha um papel crucial na saúde da pele. Consumir uma dieta rica em vitaminas, minerais e antioxidantes pode ajudar a manter a pele saudável e radiante, enquanto evitar alimentos processados e manter-se hidratado pode prevenir problemas comuns de pele. Como reitera o Dr. Ailton Luiz Takishima, a pele é o maior órgão do corpo e reflete o que consumimos diariamente. Portanto, escolher alimentos nutritivos e manter hábitos saudáveis são passos essenciais para uma pele bonita e saudável a longo prazo.